Nossa Senhora do Rosário Eu cheguei agora, pelo amor de Deus, a cuida de mim, minha mãe Nossa Senhora do Rosário Eu cheguei agora, pelo amor de Deus, a lembra de mim, minha mãe A lembra de mim, a lembra Eu cheguei agora, pelo amor de Deus, a lembra de mim, minha mãe A lembra de mim, a lembra Eu cheguei agora, pelo amor de Deus, a lembra de mim, minha mãe Nossa Senhora do Rosário Eu cheguei agora, pelo amor de Deus, a lembra de mim, minha mãe Antigamente, ele foi criado, quando os negros eram libertados, eles saiam nas ruas festejando a sua liberdade. Então, foi aparecendo os santos que foram ajudando esses escravos durante as suas caminhadas Porque na escravidão era muito difícil Mesmo se a pessoa conseguisse aquela carta de euforria, ele ainda era visto como escravo Eu tenho pouco tempo de Congado, certo? Eu entrei no Congado meio acanhado, porque eu não sabia o que era o Congado E hoje, eu não sou um experto no assunto, mas eu sei o que o Congado representa E aquela alegria de ver, eu consigo me expressar ali, no momento, o que eu estou me sentindo O grito que eu quero durar durante a semana inteira, cansado, na festa de Congado Eu consigo gritar, agradecer por a benção da semana É o modo de que eu consigo me expressar para Deus, agradecer a ele tudo que ele tenha feito por mim, né, e tudo que ele tenha preparado para mim Eu sou batedor de gunga, né, eu uso guias, que essas guias é para nos livrar de todo o mal olhado que tiver, todo o mal que nos tiver sendo direcionado O Moçambique a gente tem a tradição de usar roupas brancas, né, os capitões usam calça branca, tênis branco e usam bata, a gente chama de bata A nossa bata atual, ela é do São Benedito, né, só que toda festa, todo ano a gente tenta trocar o uniforme para não cair na rotina, né, as nossas bandeireiras também trocam de diversos, né, e os cacheiros também, que são os meninos, como diz o coração do Congado tá ali, né, a gente, então, eu uso também o bastão, significa que eu sou um guarda, eu sou o guarda da Nossa Senhora, né, que eu tô ali para resguardá-la, para protegê-la e também proteger a nossa realeza das festas de Congado Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Vem chegando, vem chegando, vem chegando de barra da minha Existem outros grupos, só que a gente é conhecido como a guarda dos santos e dos reis e das rainhas. A Gunga, antigamente, ela era amarrada na perna do escravo, não certamente a Gunga, que tinha outro nome. Que se acaso o escravo fugisse com um barulho, o Senhor conseguia localizá-lo. Então hoje, na batida, significa que a gente não está fugindo. A gente está assim, dando um gingado para falar, nós estamos aqui para proteger a Nossa Senhora e proteger o nosso reinado. O que identifica o Moçambique é a Gunga, porque outros termos não tem Gunga, só o Moçambique tem a Gunga. Nosso termo na região, ele é muito conhecido não pelas nossas vestes, mas pelo canto. Que a gente canta forte, a gente canta unido. Então, às vezes, o canto é a melhor forma que a gente tem para expressar aquele sentimento do momento. Música E me ensinou a rezar E foi na festa de Congo, que eu me lembro do cativeiro Foi na festa de Congo, eu me lembro do cativeiro Nossa Senhora, cuida de mim, Valdemir Edito é meu padroeiro É o nosso jeito africano de louvar ao nosso santo, né? Que veio passando de geração em geração O Congado, ele, para mim, ele representa uma liberdade Música Música Música